O Marreco recebeu o Blumenau de Santa Catarina pela sétima rodada da Liga Nacional. Pressionado pelas três derrotas consecutivas, o time foi para cima dos catarinenses. O jogo foi no ginásio Arrudão e no passe de Amadeu, André fez 1x0 o Marreco. O Blumenau empatou no chute de Ângelo, ela passou embaixo das pernas de Carlos 1x1. Na segunda etapa, Amadeu puxou o contra-ataque e Edmar fez o segundo, 2x1 o Marreco. E Edmar, em grande jogada, fez o terceiro dos donos da casa, 3x1. Na reta final, o Blumenau descontou com Diogo, 3x2. E quando o Blumenau buscava um empate, foi o Marreco que roubou a bola e Zé Marques fechou o jogo. Marreco 4, Blumenau 2. O Marreco sobe para o 12º lugar.